A diferença entre os 13 de anual e os 13 de anual, nós estamos aqui com a situação. Para começar, em dezembro, nós temos eventos para o público, eventos com grande quantidade de gente, 100 gente, 150 gente, dinners, fiestas, etc. Nós não estamos de acordo com isso, mas de maneira que nós vamos mudar, nós vamos estipular que nós temos três câmeras, um pool, mas não temos eventos, não temos fiestas, e não temos comimento para o público. Então, é facilidade, se acaso, no momento em que há um hotel, se há um hotel, agora é algo limitado, é só para o véspede. Então, no quadro desse, corte de apelação, a vista da UAC. Então, um Cusco, se você botar a ferroar 150 autos para a Bocaia, ou se você botar a ferroar 10 autos para a Bocaia. A partir do ponto de vista, a dor de Scope vira Rope menos, é feito na câmbio, a Scope vira Rope menos, corte de apelação, a vista da UAC, 10 autos para a Inanna, não tem impacto, não tem estroba, não tem perjudicação o bairro, de uma maneira que está atrapalhando originalmente. Pensei, corte de apelação, a Bahia e Meia, o que sabe? E, como eu não tenho, agora que eu não tenho, não tem evento público, e evento na grande escala, não está havendo que ser um logro para preservar a UAC, pois isso ajuda a preservar a tranquilidade da comunidade. Ok? Se nós falamos, o que é mais custos? É, então, a diferença de agora que nós estamos parados em corte de dezembro, com um dreijão de um renda de uma grande escala, o que não está aqui agora que ele dá considerávelmente de EMB. Não estou de acordo com ele, mas, na realidade, está que está a roupa menos. Se nós falamos aqui com também as coisas, de Januário para que eu tenho a IERA, a situação não muda muito, o partido não. O governo não apelou, os governos supostos estão aqui da minha coisa. Hoje em dia, não tem, no final do caso, a IERA não tem um hotel para ganhar. E a sentença não está dando um hotel para ganhar. E a sentença não está dando permissão para o que eu tenho a ordem de juiz. Hoje em dia, a gente vai ganhar um hotel para ganhar. Então, a gente vai ganhar um hotel para ganhar. Ele vai operar de condições que eu estou a estipular. hoje em dia. a perder três casos contra o governo e o ministro de saúde, para ganhar, para a força ganhar e para ganhar. Então, a primeira, três casos no Conalanta não está exitoso. Agora, para o ministro Schengel, o governo, o governo, tampouco nada não vai mudar. Então, o governo, o governo, o governo, não vai apelar. Então, o ministro Schengel, o governo, o governo, o governo, depoco essa conta. não vai cumprir muito pessoas, tem um máximo de 10 mil quando você sentir ainda. Se eles conseguirmos um problema em gasolina desse tempo, e 不要 ser importante Reach Central, se não está com as finanças, não está deseável.